Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal E hoje eu vim trazer pra vocês o lançamento da LFP Pro, o Lip Cream Esse daqui ó, da Luciane Ferraz, né? Ele é tipo um lip tint, tá? Eu comprei ele, mas eu já vou avisar vocês que eu não gosto de lip tint Eu comprei mais pra testar pra vocês Eu comprei na cor coral Ele vem 4ml, essa aqui é a embalagem dele, pretinha, bem bonitinha E esse é um vídeo de resenha, porque eu já testei ele por vários dias Que eu vou mostrar aqui pra vocês E aí aqui eu já vou dar minha opinião final pra vocês e tudo mais Então antes que o pessoal fale, eu não gosto de nenhum tipo de lip tint Porque minha boca já é pequena e ela é ressecada Então normalmente quando eu uso só o lip tint Ela já dá mais detalhe ainda, que ela é seca E por ela ser pequena, ela não fica uma boca bonita, né? Que nem as bocas das pessoas, normalmente as pessoas usam Ficam aquele bocão bonito, pra mim não fica Eu já sou uma pessoa de idade, então eu já tenho vinquinhos na minha boca Então ela já aparece E por eu ter um rim só, a minha boca sempre tá ressecada Eu faço esfoliação, hidrato, mas ela sempre tá ressecada E esse tipo de produtos, eles mostram mais ainda, né? Ressecamento da minha boca Então normalmente eu não uso só o lip tint Quando eu uso eles, eu passo outro tipo de hidratante por cima Que é que nem eu tô aqui hoje Que eu vou mostrar pra vocês que é esse tipo de boca Que normalmente eu gosto de usar quando eu uso esse tipo de produto aqui Eu gosto desses produtos pra treinar Pra não transferir, quando eu vou utilizar pra algumas coisas Que eu não quero transferir em roupa, essas coisas assim Daí eu uso esse tipo de produto aqui Mas sempre com um glossinho, alguma coisa por cima Um óleo pra hidratar Eu não uso só eles, tá? Então eu já vou deixar isso claro pra vocês Que eu vou, por isso que eu comprei só uma cor desse lip tint aqui Pra vir trazer pra vocês Não que é um produto que eu uso diariamente e que eu goste, tá? Eu vou dar uma opinião pra vocês do que eu achei deles Dele, né? Mas não é uma coisa assim que eu sou apaixonada de lip tint, ok? Então essa aqui é a corzinha dele, coral Como eu já falei pra vocês, ele vem 4ml Esse daqui é o aplicadorzinho dele Bem bonitinho, ó Eu comprei pela Shopee Vou deixar o valor pra vocês passando aqui Que eu não lembro de cabeça o valor dele Ele tem um cheirinho assim Tipo de remédio É um cheirinho docinho assim de xarope de nenê Bem gostoso também Não é ruim nem gostoso assim Não é super gostoso Eu gosto de xarope de nenê Por isso que eu falo que é gostoso Mas pra alguns pode ser ruim E ele vem bastante aqui no aplicador, tá? Quem não gosta assim de passar em excesso Tira um pouco aqui nas bordinhas Mas, ó Ele vem bastante no aplicador Ele tem aqui o O buraquinho ali Que tira um pouquinho até do produto Mas ele vem bastante no aplicador Eu vou passar aqui na mão pra vocês verem a cor Na verdade eu vou passar mais aqui pro braço Porque hoje eu tenho um evento E ele não sai, tá? Da pele Ele você passa e ele fica ali, ó Por horas ali na pele Essa é a cor dele E quando ele seca Você não consegue tirar ele, tá? E demora ali pra você conseguir tirar Na boca Já com a saliva Ele sai mais fácil Que é como eu vou mostrar pra vocês Ali no vídeo Então essa é a corzinha dele Ó, tô passando um lencinho umedecido aqui Antes de secar Pra ver se consigo tirar, tá? Pra não ficar manchado Porque se eu deixar secar Ele vai ficar manchado E mesmo assim Não sei se vocês conseguem ver Aqui, ó Ainda ficou ele, ó Ainda tá manchinha dele ali Mesmo eu tendo tirado com ele molhado Com a saliva Ele às vezes fica esbranquiçado Se você passa ele em excesso Se você passa ele pouquinho Espalha com o dedo E deixa ele mais natural Ele não fica esbranquiçado E ele demora mais pra sair Que são os testes que eu fiz com vocês E eu vou deixar passando pra vocês E eu vou narrando ali Pra não ficar um vídeo tão longo Então esse é o primeiro dia de teste Com esse produto Eu passei até que bastantinho dele Em cima e embaixo E depois espalhei com os dedos E ele transferiu um pouquinho Para os dentes Mas ele ficou com uma boa pigmentação Tanto em cima quanto embaixo Então os dedos também ficam manchados E eu passei um pouquinho De manteiga de cacau líquida por cima E nos lábios eu tô utilizando menos Eu faço a aplicação com um pouquinho menos Pra espalhar com os dedos Daí ele não transfere pros dentes Daí ele fica melhor E demora mais pra sair Dura ali em torno de 6 horas Se aplicando menos nos lábios Eu aproveitei e apliquei Uma gotinha em cada bochecha Que eu tava sem base Sem nada Eu só tava com um pouquinho De corretivo nas olheiras E espalhei com o pincel Que eu já tinha visto no vídeo da Lu Que ele também dá pra ser usado Como blush E ele ficou bem bonito Porém quando eu fiz esse teste Com base por baixo E espalhei com o pincel Eu senti uma dificuldade ali Se eu coloco muito produto Eu sinto uma dificuldade Pra espalhar Porque ele seca muito rápido E daí acaba tirando um pouco A base por baixo E com a esponjinha Eu sinto que tira todo produto Então eu não me acostumei ainda Com ele Utilizando como blush Não gostei dele como blush ainda Tá? Como blush Eu preciso fazer mais testes Mas como um lip tint Assim utilizando um pouquinho Eu gostei bastante Então eu mostrei na luz natural Como ficou como blush Nos lábios E o dedo Como tá bem forte Esse é o resultado Após 3 horas de uso E esse é o resultado Após 6 horas de uso Depois de comer Então ainda sobrou um pouquinho dele E esse é o resultado Após 6 horas de uso Depois de comer Então ainda sobrou um pouquinho dele Aí eu resolvi mostrar pra vocês O teste dele Como que ele fica utilizado Como se fosse um batom Ou seja Com uma camada mais generosa Não vou mostrar pra vocês Com uma camada só Porque eu já testei ele Com vocês lá no nosso Instagram Na verdade eu fiz a aplicação dele Com vocês lá no nosso Instagram Com uma camada só Aqui eu vou mostrar com duas camadas Eu tô passando a primeira camada aqui Dá pra vocês verem Que é uma camada bem generosa E eu passo nos cantinhos Como se fosse um batom líquido mesmo Eu deixo ele secar E ó Ele fica com uma cor bem bonita Mas nota que ali Onde minha boca tá bem ferida Tá rachada Ele ficou até esbranquiçadinho Ali onde tem uma pelezinha Aí eu tiro o excesso E passo a segunda camada Onde eu acho que precisa Onde eu acho que ficou Umas falinhas ali Principalmente onde tava A pelezinha Que eu acho que ficou meio esbranquiçado Essa é a segunda camada Depois de seca Eu já não recomendo Eu sinto que os lábios Já fica uma coisa pesada E se você fecha assim Abre a boca Fecha os lábios Ele já começa a grudar Ele fica grudento Um aspecto dele é outro Eu vou mostrar Quando passa a língua nos lábios Quando essas camadas são fortes E ele fica esbranquiçado E esse é o resultado Depois de quatro horas Com aquelas duas camadas Ele tá como se praticamente Não tivesse mais nada nos lábios E agora eu vou mostrar O momento das aplicações Que eu gosto de fazer O jeito que eu gosto de fazer Eu tô mostrando Como anda os meus lábios Ele anda bem ressecado E bem cortado Dessa forma que ele anda assim Eu tentei esperar mais tempo Pra ver se ele melhorava um pouco Pra poder fazer um teste melhor com vocês Mas não consegui Agora no inverno Ele fica muito tempo assim Então eu resolvi fazer esse vídeo Dessa forma mesmo Eu vou aplicar primeiro Um lápis Da Eudora Depois eu vou aplicar ele E depois eu faço a aplicação Do gloss Da Ruby Rose Por cima Que é a maneira que eu gosto De fazer com os lip tints Mas todos eles Eu gosto de fazer assim Passar só no centro E espalhar bem ele Que eu acho que dura mais E fica mais bonito Nos lábios Tipo o meu Que é muito ressecado Então vocês viram ali Todos os testes que eu fiz Inclusive Esse jeito que eu tô com ele hoje Aqui Que é a maneira que eu gosto De aplicar ele Tá? De todos os lip tints É as maneiras que eu gosto De aplicar eles É desta forma aqui Assim Ou Somente ele Com o gloss Por cima Como eu já falei pra vocês E o que eu tenho pra falar Desse produto aqui Eu amei esse produto Assim Em relação aos outros lip tints Continuo não gostando De lip tint Mas em relação aos outros Que eu tenho Eu amei ele Porque ele não é o lip tint Que ele é bem aguado Que você passa E você fica fazendo assim E ele só vai pro lado De dentro da boca E daí O lado de fora Fica sem cor E aí você vai passar o dedo Ele sai tudo no teu dedo E não pega nada Não Esse aqui ele é mais cremosinho Então você passa ali Ele fica a mesma corzinha Dos lábios Você consegue espalhar com o dedo E fica a corzinha Nos lábios Do jeito que eu acho Que tem que ser um lip tint mesmo Gostei bastante dele Dos lip tints que eu tenho Esse aqui É muito bom Virou meu favorito Tá Não que eu Vá usar assim Pra sempre Mas Usando lip tint Esse aqui virou meu favorito É a maneira que eu vou usar Continua sendo desse jeito aqui Não sendo só ele Né Usando só o jeito dele Só o lip tint Usando dessa forma aqui Mas o meu lip tint favorito É esse daqui Em relação a usar ele Como batom Que é a outra forma Que eu já Eu tinha visto No vídeo da Luca A Lu falou que pude usar Que eu testei ele com vocês Eu não gostei de usar ele Assim Tipo como batom É Deixando ele mais forte ali Até usei uma vez Ele como uma camada Que eu não deixei Pra vocês passarem no vídeo Mas usei ele com uma camada só Feito batom E usei ele com mais de uma camada Tá Com duas camadas ali Pra ver se ficava melhor Mais uniforme E eu não gostei Porque eu acho Que sai mais fácil Tá Eu acho que eles Na hora que você usa Como batom Fica mais grosseiro E sai mais fácil Aí eu não gosto Prefiro batom mesmo Mas em relação A passar ele Espalhar com o dedo E deixar só uma corzinha Super aprovado Então foi isso pro vídeo Espero que tenham gostado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo